Obrigado. Obrigado, você. Muito bom. Bom, ok. Então, hoje a apresentação, a aula da hemoterapia é sobre reações hemolíticas transfusionais. É um tema importante, como todos sabem, e a Beatriz, então, fez uma revisão do assunto e vai falar para nós sobre isso. Pode começar, Beatriz, a hora que você quiser. Isso é, você tem que compartilhar com a tete. Obrigado. Eu não sei, está aparecendo uma tela aí. Espera aí, eu estou tentando aqui, só um minutinho. Acho que foi, né? Foi, só foi em modo apresentação. Certo. Então, como o doutor Dante falou, bom dia a todos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as reações transfusionais hemolíticas na aula de hemoterapia. Então, para iniciar, trazendo um pouco sobre a definição, a reação transfusional é definida como qualquer evento adverso relacionado à infusão de hemocomponentes ou hemoderivados. E ela pode ser definida como diferentes tipos, dependendo das classificações relacionadas. A gente pode classificar as reações transfusionais em tempo, como imediata, aquela que acontece em menos de 24 horas da infusão, e tardia a partir das 24 horas de transfusão da gravidade da reação, leve, moderada, grave ou óbito, que nesse caso é dependendo da sintomatologia que o paciente vai apresentar e da necessidade de medidas invasivas ou não para controle dessa reação. E a gente pode também classificá-la como um mecanismo fisiopatológico, se é uma reação. É de ter um cunho imunológico ou não imunológico. E aqui, na aula de hoje, a gente vai focar um pouco das reações transfusais hemolíticas imunes. Quando a gente pensa nas reações não imunes, a gente pode ter também reações hemolíticas causadas por mecanismos, como, por exemplo, o aumento da osmolaridade sanguínea quando a gente faz a infusão do hemocomponente. Isso pode levar a um mecanismo de hemólise. Quando a gente faz a infusão de uma bolsa muito fria, pela essa alteração de temperatura, a gente também pode desencadear uma reação hemolítica, mas que, nesses casos, não vão ser relacionadas a uma ativação do sistema imunológico. Então, não é o que a gente vai focar hoje na aula. As reações transfusais hemolíticas, imunes, nós temos os principais responsáveis, que vai ser a reação hemolítica aguda, a reação hemolítica tardia e a reação hiperhemolítica. Hoje, o doutor pediu para eu focar nessas duas primeiras, a aguda e a tardia, porque a hiperhemolítica é um diagnóstico à parte e merece uma aula única para ela. Então, começando a falar um pouquinho da reação hemolítica aguda, ela vai ser definida por uma reação durante a transfusão ou até 24 horas da infusão do hemocomponente. A média de aparecimento dessa reação é até 4 horas da infusão, mas na maioria das vezes a gente vai ver ela logo no primeiro momento de infusão da bolsa. E a principal causa relacionada à reação hemolítica aguda é a troca de bolsas, de doador ou de identificação. Falando um pouco sobre a fisiopatologia, ela vai ser causada por uma reação antígena no anticorpo. As hemácias doadas, doadas e infusões no receptor, elas vão ter antígenos presentes na superfície e esses antígenos vão ser reconhecidos pelos anticorpos presentes no receptor e isso vai desencadear a formação de imunocomplexos, antígeno no anticorpo, levando a hemólise intensa. E as duas causas dessa reação podem ser por tanto a incompatibilidade da ABO como não a ABO. A ABO é o quadro mais dramático e grave que a gente vê das reações hemolíticas. Porque vai ser um percentual de hemólise muito alto, porque o nível dos anticorpos presentes ali no doador é muito intenso contra aquele monte de hemácia com um antígeno direcionado àquele anticorpo presente no doador. Então, por exemplo, um paciente que é A positivo, que vai ter presença do antígeno na superfície da hemácia e essas hemácias A positivas foram doadas para um doador O positivo que vai ter ali um monte de anti-A no soro, isso vai desencadear uma resposta imunológica muito intensa e muito dramática de ser observada. Isso vai levar a uma ativação de complemento e uma tempestade de citocinas com a hemólise intravascular. E eu vou mostrar mais na frente o esquema relacionado a isso. A gente também pode acontecer de ter reações hemolíticas agudas por incompatibilidade não a ABO, que principalmente são relacionadas aos grupos KID e LEA. No caso, esses não vão ser quadros tão dramáticos como na incompatibilidade da ABO, porque a resposta imune relacionada vai ser a resposta imune incompleta, que é chamada. Vai ser uma ativação apenas de complemento com também um pouco de ação IgG. Geralmente vai ter uma fisiopatologia muito parecida com a anemia hemolical timune. No caso, a gente vai ter a opcionização das hemácias e hemólise extravascular, tanto no baço quanto no fígado. E aqui, só mostrando a fisiopatologia. Essa figura aqui da direita foi tirada do artigo do New England, que ele mostra justamente como vai ocorrer essa reação hemolítica imune. No caso, a gente vai ter as hemácias do doador com presença de antígenos que vão ser reconhecidos pelos anticorpos do receptor, que isso vai levar a uma ativação de citocinas, vai ativação do complemento, levando à formação do complexo de ataque de membrana, levando à apoptose celular e liberação de hemoglobina na corrente sanguínea. Além disso, a gente vai ter uma ativação celular, então, de polimorfos nucleares, de células endoteliais, que isso e tudo isso, em vigência desse quadro de tempestade de citocinas, vai levar a um dano endotelial também. Então, a gente vai ter dois polos, tanto na substância tóxica na corrente sanguínea, que é a hemoglobina, quanto essa lesão endotelial intensa. Então, esses dois fatores vão levar os quadros mais neumáticos relacionados à reação hemolítica aguda, que é tanto a descrasia hemorrágica por CIVD, quanto a lesão renal aguda grave. Então, essa hemoglobina vai depositar nos órgãos e o mais sensível e mais dramático de ser visto é a deposição no rim, levando à lesão renal aguda por necróstico tubular aguda. E também a CIVD por aumento da permeabilidade tabular, vasilatação, levando todo aquele quadro grave que a gente sabe que acontece. Aqui, à esquerda, a gente também vê só uma relação com o tempo. Essa figura aqui, ela vai mostrar que nos primeiros momentos da reação inflamatória, a gente vai ter a ativação antígena anticorpo com a ativação do complemento. Depois, vai levar à fase de ativação fagocítica com a presença de citocinas inflamatórias, depois levando a atividade pró-inflamatória, a resposta pró-inflamatória, e a resposta sistêmica com produção de citocinas TNF-alpha. E aqui, falando um pouco da sintomatologia, a gente vai ter um quadro de síndrome de resposta inflamatória sistêmica, então aquela CIRS. O paciente pode referir febre, calafrio, náusea, dor em flanco, em dorso, que isso é causado pela distensão da cápsula renal, hipotensão, sangramento, hemoglobinúria, entre outros. É relatado que, principalmente quando essas reações hemolíticas ocorrem logo durante a infusão, o paciente vai começar a queixar de dor no local da infusão. Então, isso já tem que levantar a atenção do profissional de saúde para entender que aquilo pode ser o primeiro sinal de uma evolução drástica de doença. E quando a gente vai ver no componente laboratorial, a gente vai ver uma presença de hemólise intensa. Então, o paciente vai ter queda de hemoglobina, o paciente vai ter aumento de bilirubina indireta, queda de aptoglobina, aumento de DHL. Pôs ter uma hemólise intravascular, a gente vai ver uma presença de esquizócitos ali no ponto de dedo, caso a gente faça. O TAD vai vir positivo. E a gente vai ver presença de lesão renal aguda, então aumento de ureia e creatinina. Além disso, quando a gente já tem um componente CIVD, a gente pode ver o alargamento das provas de coagulação, do TAP e TPA. E aqui nesse esquema aqui da direita, é só para mostrar como é que vai acontecer o processo. Então, as hemácias de doador com presença do antígeno vão ser opcionizadas pelos anticorpos do receptor, com fixação do complemento, e levam a hemólise intensa. E quando a gente vai avaliar esse plasma e a urina do paciente, a gente vai ver se o plasma vai estar mais avermelhado e a urina também mais avermelhada, mostrando que tem hemoglobina livre ali circulante. E falando agora do tratamento, o primeiro passo de todos sempre vai ser parar a transfusão. Então, aquele paciente que começou a ter sintomas, uma dor muito intensa lá no local da infusão, febre, espinéia, calafrio, você sabe que está dando ruim. Então, caso ele esteja recebendo a transfusão, a primeira coisa a ser feita é parar a transfusão. Para a transfusão, não descarta a bolsa, porque a gente vai precisar retipar tanto o paciente quanto a bolsa. Como um dos principais diagnósticos diferenciais é a reação febril não hemolítica, a gente sempre é orientado a coletar a cultura daquela bolsa. E agora a terapia de suporte, e observar como vai ser a evolução do paciente. Então, pacientes começaram a ficar hipotentes, fazer repulsão do volume, avaliar necessidade precoce de uso de droga vasoativa. E o principal fator que a gente tem que ter cuidado e ter muito... estar ali em vigilância constante é o suporte renal. Foi visto que um dos principais fatores de mal prognóstico é a disfunção renal precoce. Então, nesses pacientes, sempre a gente tem que tentar manter um débito urinário de 0,5 a 1 ml por quilo hora. E a gente pode lançar a mão. A hidratação é o principal fator que a gente tem que fazer. com soluções balanceadas, evitar cristal... Principalmente, ringue simples ou soro fisiológico, evitar ligno e lactato, porque a gente pode ter aumento da lactatemia nesses pacientes. E a gente pode lançar a mão de manejos pra manter essa diurese. Então, uso de hidraterapia com furosemida. A gente pode optar por fazer também manitol, alcalização urinária, mantendo um pH maior que 6,5, terapia de substitução renal precoce. E a maioria dos artigos que eu tinha me orientam, que até antes de a gente ver a disfunção renal aguda acontecendo, já tem um nefrologista acompanhando o paciente. A única medida que realmente ela tem evidência de ser feita é a manutenção da diurese. Essas outras, de uso de manitol, alcalização urinária, elas são evidência mais baixa. Então, não são terapias muito consolidadas, mas elas podem ser feitas. E outras medidas de aumento de ser feitas é dependendo da evolução do paciente. Pacientes que evoluem com CIVD, a gente tem que manter aquelas metas de plaquetas maior que 20 mil, INR menor que 2, um fibrinogênio menor que 100. e esses pacientes a gente tem que avaliar a cada caso como vai ser a evolução. Então, é orientado que esses pacientes precisam ficar em leito de TI monitorizados e um pouco de reza também para a gente ver como é que ele vai evoluir. E também lembrar que todos os pacientes que tiveram essa reação, a gente precisa notificar o banco de sangue e que o principal tratamento da reação hemolítica aguda é a prevenção. Então, hoje em dia, a gente tem menos índices de reações hemolíticas agudas pela padronização das bolsas de sangue. Então, medidas como deixar o nome bem claro, dupla checagem, então sempre confirmar com o paciente o nome, a data de nascimento e a data de nascimento. Medidas de banco de sangue como fazer código de barras eletrônicos, sempre deixar registro do número da bolsa. Então, são essas medidas que vão diminuir a chance de erro. E sempre treinar a equipe para entender a importância de e o risco de infundir o hemocomponente errado. Quando a gente traz a responsabilidade também para o profissional que vai instalar aqui a bolsa, a gente também tem a chance de diminuir esses erros. E agora falando um pouco sobre a reação hemolítica tardia. É uma reação que vai acontecer de 3 a 21 dias após a transfusão. Algumas literaturas, eles colocam, que pode acontecer até 30 dias após a transfusão. E a principal causa vai ser a aloimunização do receptor. Então, toda vez que a gente recebe um concentrado de emas, a gente tem um risco de formar alanticorpos de 1 a 1,5% a cada bolsa. E esses alanticorpos são produzidos de 7 a 10 dias após as transfusões. Mas também a gente sabe que a produção dos alanticorpos não são só relacionadas com o número de bolsas que esses pacientes vão receber. Mas também com o grau de resposta imune do paciente. Então, pacientes que já tem uma doença autoimune, eles são mais sensíveis para formar esses alanticorpos. E também pela miscigenação da população. Então, se a gente tem lá um grupo de pacientes que tem as mesmas características fenotípicas, a gente tem a chance de diminuir a produção desses alanticorpos. Então, quando a gente compara a população brasileira com a população muito miscigenada, a gente vai ter fenótipos e genótipos diferentes entre a população. Então, por exemplo, quando a gente for transfugir um paciente aqui no Brasil, que é um paciente que veio lá da Alemanha, nasceu, os pais são de lá, ele vai ter uma chance de formação de alanticorpos quando vai receber uma bolsa doada por um brasileiro muito maior do que se for alguém da nossa população receber essa mesma bolsa. Então, são esses vários fatores relacionados que aumentam o risco da produção desses alanticorpos. E como é que a gente vai ver a evolução dessa reação hemolítica tardia? Então, a gente geralmente vai ter um paciente que já foi transfugido alguma vez na vida ou, por exemplo, uma paciente gestante que teve contato com outro sangue, digamos assim, que ao receber essa primeira transfusão ou ter essa gestação, ela foi sensibilizada e nessa sensibilização houve a produção dos alanticorpos e a partir do momento que esse paciente vai ser submetido a uma nova transfusão, você vai ter um estímulo imunológico com o aumento do título desses alanticorpos e com isso vai promover a hemólise das hemágences transfundidas. Mas, como a gente pode ver, é um processo que leva tempo. Então, não vai ser, diferentemente da reação hemolítica aguda, a gente vai ver esses alanticorpos serem formados a partir de um tempo dessa transfusão. Então, por isso que a gente coloca a partir de três dias dessa transfusão, com a média aí uma semana após a transfusão. E aqui são em cima também do mesmo artigo do New England que a gente vai mostrar. A fisiopatologia, ela lembra muito um quadro de anemia molíquica e autoimune, porque o que é que vai acontecer? A gente vai ter a opcionalização dessas hemágences transfundidas principalmente por estímulo de IgG e complemento. Então, essas hemágences vão ser opcionizadas. E ao passar pelo estímulo reticontorial, tanto do baço quanto do fígado, a gente vai ter fagocitose pelos macrópicos desses locais. Então, nesses casos, a gente vai ver realmente a presença de uma hemólise extravascular. Não vai ser uma hemólise tão intensa, porque o estímulo não vai ser tão intenso como na reação hemolíquica aguda. E, geralmente, esses quadros vão ser oligoassintomáticos. Então, aqui da fisiopatologia, um esquema mais claro. Geralmente, a gente vai ver realmente a ativação da classe IgG do receptor. Geralmente, contra o sistema RH, o sistema KID. E os pacientes, eles vão estar mais oligosintomáticos ou assintomáticos. A suspeita, geralmente, vai ver por alterações laboratoriais. De queda do nível de hemoglobina, aumento de marcadores de hemólise. Em alguns quadros, a gente pode ver presença de esplendomegalia. Então, aqui só mostrando mais uma vez. As hemácias do doador, elas vão reagir com os anticócrifos do receptor. Geralmente, por imunoglobulina da classe IgG, que vão ser opcionalizar essas hemácias. E, nesses órgãos, tanto no baço quanto no fígado, vai ter hemólico dessas células e excreção de bilirrubina em urina com forma de urobinogênito. Como a gente não vai ter hemoglobina solta na corrente sanguínea, a gente não vai ver aquele plasma mais vermelho como na hemólise aguda. Então, vai ver aquele plasma, geralmente, mais amarelado, próximo do normal. E como é que é o tratamento desses pacientes? Geralmente, é um suporte clínico que, na maioria dos meus pacientes, vão estar bem, vão estar tranquilos. Então, é só... O quadro de geometria é ausente. Então, é só avaliação laboratorial, na maioria das vezes. Sempre também notificar o banco de sangue e pensar na prevenção dessa reação hemolítica tardia. Principalmente quando a gente... E as medidas de prevenção. É a fenotipagem do receptor e tentar achar doadores mais compatíveis, bolsas mais compatíveis com ele. E existe também a possibilidade de a gente fazer medidas de tratamento medicamentoso. Hoje, se fala muito sobre o uso do rituximab. A dose recomendada, geralmente, é aquela de um grama EV, faz duas doses, uma a duas doses com intervalo de duas semanas, junto com a metilprednisolona. É recomendado fazer isso de 10 a 30 dias antes da próxima transfusão do paciente. E a gente deve ser considerado em pacientes com alto título de aula anticorpo que necessitam de transfusões crônicas. Por exemplo, os nossos pacientes fosiformes. Então, esses pacientes que vão ser muito alumanizados, vão precisar receber várias transfusões, é uma medida a ser considerada a ser feita a medida que as bolsas que eles vão precisar receber vão ficando mais difíceis de serem encontradas. E aqui é só um quadro mostrando o resumo dessas duas reações. Então, aqui à esquerda, nos pacientes com suspeita de reação hemolítica aguda, que vão ter aqueles sintomas de febre, calafrio, dor em flanco, entre outras, minutos a horas após a transfusão, vai parar a transfusão, repetir as provas de tipagem, tanto do doador, tanto da bolsa, quanto do receptor, solicitar exames laboratoriais de TAD, hemoglobina, provas de hemólise. E nos casos que a gente vê essas provas positivas, a gente vai ter que pensar na hemólise imunimediada aguda, iniciar prontamente hidratação vigorosa, avaliar a necessidade precoce de uso de vasopressor, manejo de quadro de CIVD, considerar chamar já o nefrologista nesse primeiro momento. E quando a gente não tem essas provas negativas, a gente tem que sempre lembrar de fazer hemocultura da bolsa, hemocultura do paciente, e excluir causas não imunas de hemólise aguda. Lembrar-se sempre da prevenção com verificação eletrônica, cuidados na administração desses dezembro componentes. E aqui à direita fala um pouco sobre a resposta tardia. O paciente vai ter, vai ser oligosintomático, pode queixar de ecterícia, fadiga relacionada à anemia. Aqui ele já coloca de 2 até 30 dias após a transfusão. e pensar na, checar na história do paciente se ele já teve outras transfusões prévias, se testar tanto aquelas provas de hemólise também, investigar hemograma e tudo mais. E no manejo, a gente sempre fazer cuidado das próximas transfusões, casos mais graves, que são mais raros, pensar em fazer corticoide, rituximab, glulogulina. E na prevenção, a gente pensar em tentar transfusão desses pacientes com bolsos mais compatíveis possíveis. E é isso. Obrigado. Obrigado, Beatriz. Eu vou fazer alguns comentários antes da Melka. A Melka com certeza vai fazer vários comentários. comentários. Mas, um comentário que eu quero fazer, e até fica aqui a pergunta para você, que é importante você deixar bem claro isso, que é essa questão do tempo de aloimunização. Quando você vai ter uma reação tardia, não uma reação imediata. Então, o paciente está recebendo transfusão, paciente que costuma receber transfusão crônica ou não, mas muito mais frequente no paciente cronicamente transfundido. Qual é o tempo que demora para um paciente começar, ou seja, ser estimulado, aloimunizado, e começar a produzir anticorps? Então, isso é um aspecto importante que a gente precisa comentar, e aí depois você volta nesse assunto. e ainda nesse aspecto, você falou de prevenção com o uso de rituximabe ou corticoide, e como se a gente fizesse isso de rotina para todo paciente que é politransfundido. Tem algumas situações mais específicas para esse tipo de abordagem. Eu queria que você comentasse esses dois aspectos, depois, óbvio, a palavra está aberta. Então, essa questão do tempo de alimunização, pelo que eu vi, é que geralmente esses alanticorps vão ser produzidos a partir da primeira semana pós-transfusão, de sete a dez dias. Acho que o Dr. Romero depois pode até me ajudar nisso daí. E da questão do rituximabe, não é que é sempre utilizado, é uma opção que a gente pode pensar e utilizar, principalmente quando esses pacientes vão ser mais difíceis de serem transfundidos. Por exemplo, o caso da Bianca, que a gente até discutiu, acho que todo mundo conhece, que é a paciente falciforme, que é difícil de achar bolsas compatíveis com ela. Então, uma das opções que a gente pode tentar fazer é o uso do rituximabe com corticoide. Não a prática de rotina, mas a maioria dos locais sugerem ser realizados esses pacientes que têm alto título de álcool de corpos, com difícil transfusão e que precisam de transfusões com maior frequência. Eu vou pedir para a Melca comentar um pouco para esclarecer melhor esses dois aspectos, mas antes, como de costume, se algum colega residente tem alguma pergunta para a Beatriz. Em não tendo, Melca, você fica à vontade. Obrigada. Melca, você está aí ou você está com... Desculpa, desculpa, Dante, eu perdi aqui a pergunta que eu estava resolvendo no B.A. ou para a enfermagem. Repete a pergunta para mim, Beatriz, por favor. Não, eu vou repetir, é assim, são dois aspectos que eu comentei que ela falou. Um deles, o primeiro aspecto é o tempo de produção de antiporpo para uma resposta secundária, ou seja, o paciente é aloimunizado e quanto tempo ele começa normalmente, costuma começar... Espera aí, deixa eu fazer as duas, você já fala das duas. Essa é a primeira pergunta e a segunda pergunta é essa que a Beatriz fez referência, está entendido o que ela disse, mas é melhor esclarecer um pouco mais que essa questão do uso de imunossupressor. Por exemplo, rituximab em pacientes que são aloimunizados e em regime de transfusão crônica. Primeira coisa, para a gente ter uma reação hemolítica por não-ABO, como a Beatriz deixou bem claro por que o ABO é tão grave, porque a gente tem título de anticorpo alto com muito antígeno na hemácia. Então, o que acontece? A gente chama na reação hemolítica tardia, verdadeira, a gente chama de uma resposta anamnéstica, que é o quê? O linfócito B, nesse momento, ele ainda não está produzindo anticorpo. Então, o que acontece? O linfócito T, que tem memória, vai primeiro avisar para o linfócito B, isso é desconhecido para nós, se tu já conhece, você precisa começar a produzir anticorpo. Geralmente, isso começa em volta de 48 horas, mas para atingir níveis clínicos de reação hemolítica aguda, em média, é 4 dias. Por isso que a gente diz que o pico, desculpa, reação hemolítica tardia, que um pico de uma reação hemolítica tardia ocorre entre 4 e 7 dias. Mas a gente tem relatos de uma produção de anticorpo ser tão lenta, mas tão lenta, que aquela reação hemolítica tardia, ela vai devagar e sempre, e com 21 dias você tem relatos de reações hemolíticas tardia, tá? Mas em média... Só para esclarecer, a pergunta é assim, o indivíduo que nunca teve contato com um antígeno estranho, quanto tempo ele demora? Não é a resposta anamnéstica, é outra, é a imunização. Isso daí é a resposta imune primária. Gente, é como qualquer contato com antígeno estranho, você começa a produzir IgM nos primeiros 15 dias e aí o linfócito B ele muda, ele deixa de produzir IgM, que a gente chama de viragem sorológica e começa a produzir IgG. Isso ocorre por volta do 15º dia, essa mudança de IgM para IgG, que a gente chama de viragem sorológica, resposta imune primária, e esse título ele vai atingir um pico por volta de dois meses. Por isso que no primeiro contato com antígeno estranho, mesmo quando esse paciente ele começa a produzir, primeiro ele começa a produzir IgM, quando ele está produzindo IgM, IgM é um anticorpo a frio, eu não vou ter uma resposta clínica, aí ele vira por volta do 15º dia e começa a produzir IgG. O que que acontece? Esse IgG vai se depositar nas suas hemácias, só que em uma quantidade muito pequena, então essas hemácias que estão sensibilizadas, elas vão sendo retiradas na circulação, mas de uma maneira mais rápida que a sobrevida normal, mas não tão rápida que a gente possa dizer que é uma hemólise clínica, que é uma hemólise clínica, entendeu? Então não caracteriza a reação hemolítica, mas óbvio que você vai ter uma sobrevida menor dessas hemácias, tá? Então em vez de elas durarem... É por isso que eu fiz essa pergunta, que a Beatriz explicou, claro, ela explicou corretamente, mas é bom fixar isso. E tem até um termo, né Melka, pra isso a reação sorológica tardia, não reação hemolítica tardia. Sim, sim, tá? Então isso ocorre por volta, por isso que a gente tem assim, é o que eu digo, olha, óbvio a gente tá monitorando isso, tá gente? Daí não pode ser feito às cegas. Então assim, um paciente que você sensibiliza, você vai tá repetindo os testes deles sempre, é preconizado repetir a cada três dias, né? Eu acho muito cedo, mas é o que é isso, é preconizado. Pra quê? Pra você ver isso daí. e aí assim, quando ele começa a produzir, quando você começa a detectar, quer dizer que já tá no nível que seria mais assim, aí você pode, você tem que parar de dar o sangue incompatível, tá? E aí o seguinte, o uso de imunossupressor, né? O que que hoje tem descrito na literatura pra reação hemolítica tardia, né? A maior experiência ainda continua sendo com o rituximab e com o bloqueador de complemento, por enquanto, só tem descrito o uso de anti-C5, certo? A gente não tem ainda o uso nessas reações hemolíticas agudas do, de bloqueador proximal de complemento, que, na minha opinião, se você olhar a fisiopatologia de uma reação hemolítica aguda, se você bloqueia complemento proximal, seria muito mais eficiente do que só o complemento terminal, tá? Então, assim, a gente tem a experiência do grupo francês com os dois usos, tá? O rituximab, mas para evitar que um paciente que receba transfusão incompatível, é uma pequena série, certo? Eles fizeram, e aí, quando você faz esse esquema que a Beatriz mostrou, que se vocês forem olhar, é semelhante ao esquema da reumato, não é o esquema que a gente usa pra linfoma, né? É um grama cada 15 dias, como a Beatriz mostrou. Então, se você usa esse esquema, ou os pacientes não tiveram reação hemolítica, apesar de estar recebendo hemácia incompatível, então não houve nenhuma alteração laboratorial, ou pacientes que antes já tinha sido descrito uma reação hemolítica grave, né? Nesses pacientes, eles tiveram uma reação muito, vamos dizer, só alteração de testes laboratoriais sem dar nenhuma repercussão clínica e mais, mantendo algum incremento de HB, mostrando que mesmo você tendo algum nível de hemólise, houve benefício no uso do rituximab, tá? Só que a maioria dos pacientes, eles não apresentaram nada, acho que foi dois ou três que apresentaram alguma reação, mas como eles dizem, leve, tá? E o ecolizumab, o bloqueador de complemento, a gente até entende que como é off-label esse uso, imagina, se eu usar um bloqueador de complemento off-label, é extremamente difícil, então eles reservam para aqueles casos, não que eles vão dar transfusão incompatível, mas cuja transfusão incompatível ocorreu, e aí o paciente está apresentando sinais extremamente graves de reação hemolítica, e aí sim você dá para parar o processo de hemólito, tá? Tem também estudos, a Beatriz aí no mostrou, utilizando o tocilizumab, né, que é o bloqueador de interleucinas para a gente tentar diminuir essa tempestade de citocinas nesses pacientes, tá? Então, assim, só para vocês terem uma ideia do ecolizumab, tem um estudo que é um paciente que ele tem anti-A1, né, o paciente ele é do subgrupo A2, e ele tem um anti-A1 A quente e recebe hemácia A, e essa hemácia A dele, é lindo isso, gente, ela continua na circulação por setenta e poucos dias, ou seja, eu usando o bloqueador de complemento, eu não só evitei hemólise, e assim, a hemácia ela teve uma sobrevida praticamente normal, né, mostrando que realmente, então assim, você consegue mostrar a persistência da hemácia A num paciente que usou ecolizumab, aí vocês podem me falar, ah, provavelmente esse paciente era imunossuprimido, não, esse era um paciente inflamado, que era um paciente com anemia falciforme e que fez isso, e não teve reação hemolítica aguda nem hiperemólise lá, e você fazendo, seguindo esse paciente por noventa dias, ele mostrava hemácia A persistente até o septuagésimo, não sei o que, septuagésimo sexto dia, tá, então é um caso muito bonito que tem na literatura pra gente ver a ação dessas drogas, tá bom? Ô Melka, eu acho que tem que frisar aqui, isso é o apesar de tudo que a gente tá discutindo, que essa questão de tentar prevenir reação hemolítica com o uso de rituximab ou com essa situação que você falou de bloquear o complemento, isso a gente não faz de rotina, a gente faz em casos, por exemplo, aqueles pacientes que tem a chamada síndrome de hiperemólise, que são aqueles que costumam acontecer mais frequentemente em paciente falciforme, paciente transfundido cronicamente, e que tem uma situação específica, não cabe aqui a gente entrar no detalhe, que é a síndrome de hiperemólise, que é uma situação muito grave e com uma difícil você tratar esses pacientes. E quando esses pacientes, mas o importante nesses pacientes é evitar a transfusão, a partir daí tiveram algum episódio de hiperemólise, evitar a transfusão, mas tem situações que você não tem como evitar. E aí sim, essa é uma indicação que a literatura refere, a despeito dos casos ainda serem poucos, mas o uso de rituximab para tentar prevenir uma reação, principalmente nova reação de hiperemólise. Agora, Beatriz, nós tivemos um caso interessante aqui no serviço. Você trouxe esse caso para ilustrar? Não, chefe, mas eu posso mostrar a proteção da... Mas de maneira bem objetiva, a questão do tempo de produção de anticorpo, que é o que a gente está discutindo aqui bastante, que esse é um caso bem ilustrativo, não é isso? Sim. e no caso que é a paciente Bianca, que é uma paciente falciforme, e aí ela internou, tinha feito uma reação, internou com necessidade transfusional, foi feita uma transfusão para ela no dia 5 de maio e acho que só eu preciso ver que a data é certinha, peraí. Deixa eu abrir aqui o meu slide da hemoterapia. Mas, se você lembrar e dar uma resumida, acho que está... É, estou tentando ver as datas certinhas aqui. Ela foi transferida no dia 5 de maio e no dia... Foi receber a primeira transfusão e aí no dia 8 de maio ela começou a aumentar a prova de hemólise. e foi no dia 5 transfusão e no dia 8 ela começou a aumentar a prova de hemólise. E o que que se pensou de imediato? Que era o quê? Primeiro, pensou para ela que poderia ter uma relação hiperomolítica. Porque ela tinha caído a níveis inferiores ao pré-transfusional. Mas, depois disso a gente percebeu que não era. Só para dar uma resumida rápida para chegar no que a gente quer que é ilustrar essa situação de produção rápida de anticorpo. Isso. E aí a primeira impressão que tinha sido a relação hiperomolítica ela tinha consumido a HB tinha caído para a HB aos níveis anteriores pré-transfusionais. Mas foi só em um hemograma nos outros eram todos mantidos os níveis de HB não teve incremento pós-transfusional nem aumento das provas e manteve aumento das provas de hemólios. E após deixa eu ver aqui cinco dias de transfusão ela começou a incrementar os níveis de HB. Melka você quer ajudar aqui? mas foi isso. No dia cinco ela transfundiu no dia seis ela tinha um hemograma com HB menor que o do dia cinco no dia oito ela começou no dia oito mantido no dia nove mantido no dia dez ela começou a incrementar. E aí pensou numa troca de transfusão que fosse uma reação não, não, não isso foi a Jaqueline é outro paciente. Ah, tá. É o caso você lembra desse caso melhor que a gente que a gente está pensando em comunicar? Não, isso é a Jaqueline é outro caso. É outro caso a Jaqueline é uma paciente que nunca tinha transfundido uma paciente da PTT ela transfundiu com a gente dia oito É esse o caso. Exato dia oito e dia dez sem intercorrência nenhuma e no dia quinze foi solicitado uma nova transfusão para ela e aí nos testes que vieram para ela deram exames muito estranhos que a gente até pensou que tinha sido trocada a amostra porque ela tinha entre aspas uma tipagem direta a B e que antes ela era A então ou mudou a tipagem dela ou tinha sido trocada aquela amostra então a gente iniciou toda investigação isso já era tarde mas a gente inclusive com a ajuda da Renata R3 que deve estar aqui com a gente a gente conseguiu fazer tudo muito rápido porque já era noite e aí conseguimos fazer testes vendo que essa hemácia B dela circulante não era uma hemácia B na verdade era hemácia que reagiu contra o anticorpo irregular que ela formou muito precocemente aquela coisa de levar 15 dias a paciente levou no máximo 7 dias para formar esse anticorpo irregular e que por coincidência a hemácia B do laboratório expressava esse antígeno do como é que se chama do anticorpo que foi desenvolvido do anticorpo correspondente dando a falsa impressão que se tratava de uma transfusão incompatível clinicamente a paciente não apresentou nada que fizesse a gente pensar que ela estava tendo algum comprometimento clínico o que teve também como fator confusional no dia 10 que me levou a várias geladas as várias taquicardia sinusal é que essa paciente era uma PTT e aí quando eu vi aquele resultado de exame me deparo com DHL de 1500 pensei pronto fechou foi reação hemolítica aguda aí depois a gente estudando o caso não 1500 do DHL que depois foi revertido na terça-feira acho que já estava praticamente normal porque ela vinha fazendo plasma férise era decorrente da PTT e realmente ela não teve o que ela estava tendo ali era uma resposta imune primária e uma sensibilização anormalmente rápida para o que a gente geralmente vê na literatura é difícil a gente falar rapidamente porque era um caso difícil não precisaria mostrar porque se eu falar para eles eu acho que eles são tudo tipo assim não Melca nem adianta comentar não dá para mostrar só para terminar só para terminar se não fica mais de um falando ninguém entende menos ainda o objetivo que eu pedi para a Beatriz relembrar e a Melca era um caso que foi uma resposta muito rápida uma resposta imune muito rápida e que contextualmente dado o diagnóstico da paciente se pensou em uma situação e não era então depois do que a Beatriz mostrou do que a Melca falou existem situações que são diferentes do que a gente na rotina espera então esse foi o objetivo desse caso mas fica para uma outra oportunidade mostrar de forma mais adequada alguém tem alguma outra pergunta porque a gente está quase no final do nosso tempo e tem o ambulatório da doutora Estela Chef bom dia Renata eu tenho uma dúvida em relação a Jaqueline como ela fez anticorpos irregulares anti-B se ela só recebeu transfusão A eu fiquei em dúvida ela não fez esse que é o problema foi o fator de confusão foi a hemácia B dela a hemácia B do laboratório tinha antígeno M e ela tinha um anti-M entendeu então na verdade o anticorpo dela estava reagindo com o M e era expresso nessa hemácia B também porque gente essas hemácias que a gente usa em laboratório são hemácias de doadores humanos que doam para a empresa farmacêutica tá não é uma hemácia fabricada em laboratório que só vai ter o antígeno B ela tem o antígeno B e tem os outros também só que como é uma reação a frio essas hemácias elas só costumam reagir com o anticorpo a frio essa paciente tinha o anti-M que era frio mas ele já tinha IgG também e tinha o anti-Kid que era IgG tá então Renata a reação foi contra esses dois contra o antígeno não B só que por coincidência ela era B então e não se conhecia não se tinha e aí que é a importância porque não tinha sido identificado esse anticorpo irregular esse anti-M depois é que nas investigações viu-se que tinha esse anticorpo tinha sido tinha tido um título foi exatamente isso teve um título no elevado de maneira rápida o que é uma situação diferente e no contexto foi toda essa situação que foi confusa daí a importância desse caso porque pode acontecer e ter uma interpretação confusa e muito provavelmente se isso não tivesse sido feito num centro de referência não se ficaria uma situação talvez sem resolução então era só pra ir pra exemplificar isso acho que eu entendi obrigada mas vale a pena se você não entendeu olhar de novo se você trabalhou nesse caso aí você nunca mais vai esquecer falar com a Mel que com a Beatriz bom senhoras e senhores obrigado obrigado Beatriz mais uma vez e essa semana vai ter feriado né então a gente vai ter visita amanhã e na quarta tem a reunião quinta e sexta não vai ter quem vai ficar no seu lugar Beatriz acho que é a Vivian quem? desculpa a Vivian a Vivian R3 também? sim então Vivian seja bem-vinda desde já e aí você vai conversar com a Beatriz e entender um pouco qual é a rotina aqui do do estágio da hemoterapia e nós vamos juntos trabalhar bastante aí para que você tenha proveito do seu estágio mas a gente fala amanhã obrigado a todos um bom dia uma boa semana bom dia 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 Obrigado.